E estamos começando mais um Loopcast! Edição 437 nesse Brasil! Finalmente estamos de volta com o Loopcast e também lives e tudo mais. Voltamos à programação normal depois desses vídeos aí de cobertura do iPhone. Aliás, eu quero pedir desculpas aqui que eu atrasei a análise do meu iPhone, mas finalmente saiu aí nessa semana. Uma hora de vídeo pra todo mundo. O meu foi 48 minutos também. Quer ver todos os detalhes aí. E é isso. Agora, bora falar de algo que não rolou nesta semana, mas foi aí nas últimas semanas. E assim, a gente não pode deixar de comentar, porque é uma tecnologia impressionante, não é? Com certeza. Na verdade, todo mundo, toda grande, as Big Techs, elas estão à procura do novo smartphone. Quer dizer, o novo dispositivo que vai ser o mais louco de todos. Próximo smartphone. E a gente sabe que um dos grandes hobbies do Zuc são óculos de realidade virtual ou de realidade aumentada, né? Lá atrás ele já mostrou vários protótipos que a Meta estava desenvolvendo. E agora, no evento Meta Connect, nós conhecemos esse óculos. Olha isso, velho. É um óculos normal. Parece o tamanho do óculos normal. É um pouquinho mais grosso, né? Mas eles mesmos já disseram que isso vai evoluir, né? Vai ficar mais fino e tudo mais. Mas assim, em relação ao que já tem no mercado de realidade aumentada, não tem nada assim. Não que esse esteja no mercado, veja bem. Esse daí é o Orion, ou Orion, né? Isso, não sei como é que vai ser chamado aqui no Brasil, talvez Orion, né? Ele é um produto que, assim, ele parece ser revolucionário. Aliás, eu tenho que comentar antes de falar do produto, que durante o Meta Connect, vocês vão ver algumas imagens aqui, o update de firmware do Zuckerberg está maravilhoso, né? Porque ele até... Nossa, ele está super humanizado, parece uma pessoa. Realizado, ele está agora com a pele... Parece que ele fez aquelas bronzeamentos, sabe assim? É, ele está super... Caramba, o update firmware dele... Até eu queria esse update aí. Os... Como é que chama mesmo aqueles... Os... Reptilianos estão evoluídos. Então, olha só, esses daí são óculos de realidade aumentada. AR Glasses não têm realidade virtual. A ideia é projetar elementos virtuais em cima do mundo real, né? E ao contrário de produtos como o Vision Pro, que usam câmeras para captar o ambiente ali, não. Você tem lentes nos óculos que são transparentes. E você vê o mundo real e aí você tem ali uma tecnologia para projetar. Era para ser um produto, mas na verdade ele é um protótipo, antes que a gente se empolgue muito. Ele é meio que uma visão do futuro da Meta. A real é que eles gastaram bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento para criar esse produto. Não conseguiram chegar num produto que tem um custo que dá para fabricar e vender, porque é difícil mesmo. Mas eles tiveram que mostrar alguma coisa depois de gastar tanto. E aí a gente conheceu esse Orion. Dá para fazer o quê com esse negócio? Então, inclusive, só fazendo aqui um adendo, rolou uma alfinetada com a Apple. Porque eles disseram assim, olha, nós fizemos um produto que... Ele ficou muito caro. Então a gente prefere melhorar ele para vender ele mais barato depois. Porque a Apple fez justamente o contrário. Fizeram um produto, era caro. Falaram, vamos vender assim mesmo, sem se vir aí. Compra isso também, hein? É um bom discurso para tentar driblar esse fato de eles não terem conseguido colocar o produto no mercado. É, claro. Mas é real. Bom, ó. Vamos entender como é que ele é, tá? Primeiro que ele tem um campo de visão, um ângulo ali de visão bem maior das coisas projetadas, que é de 70 graus. Maior do que todos que a gente já viu até hoje. Como, por exemplo, o HoloLens, que era acho que 45, já era um pouco menor, né? Enfim, é muito maior, né? O HoloLens era pequeno, era um quadradinho pequenininho dentro do óculos. É, o povo brinca que é como se você estivesse olhando naquele olho mágico da porta. Exatamente. Você está olhando naquele cantinho, né? Lembrando que headsets como o Quest, como o Vision Pro, aí eles chegam até 120 graus, porque aí, né, é muito maior. Mas para um óculos pequenininho, já está ótimo. E ele é de uma armação que ela é feita de magnésio. Ela é para ser mais leve do que o alumínio, inclusive também dissipa melhor o calor aí, então não fica muito quente. Inclusive outras empresas aprendem aí o magnésio. Outra coisa legal também, ele tem projetores de micro-LED, então não é que a lente é na onde nasce a informação. São projetores de micro-LED que projetam... Não é uma telinha como o X-Real, né? Não é, exato. Outros óculos, né? Eles projetam na lente que não é de vidro, que não é de plástico, é até feito de um material que agora... Carboneto de silício. Carboneto de silício, não me lembrava desse nome. E aí... É um material mais leve que o vidro, dura mais e é mais reflexivo também para ajudar nessa projeção. É o que ajuda muito na hora de você enxergar o que está sendo projetado no vidro. Ele reflete mais a luz. Olha que coisa mais louca. Então assim, até que no caso pessoas como eu que usa lente de grau, não sei como é que vai ser. Mas enfim, você vai projetar, né? É por isso que ele consegue ser mais fino do que um óculos como o X-Real, que a gente já mostrou aqui no canal, que é mais grosso porque ele tem que ter uma telinha ali de 0.7 polegadas para fazer o reflexo no vidro, né? Exato. Então assim ele consegue ser mais leve. Lembrando que o peso desse óculos é 98 gramas. Ó, só atitude de comparação... E tem dois projetores, tem sete câmeras e sensores. É, sete câmeras e sensores, dois projetores, bateria, né? Agora, só atitude de comparação, ele tem 98 gramas, né? Isso. O anterior, que não é bem isso, mas é um óculos da Meta, o Meta Ray-Ban tem entre 48 e 50 gramas, metade. E o HoloLens tem 600, o HoloLens não, o Apple Vision Pro tem 600 gramas. É, mais de meio quilo na cara, por isso que eu não consigo usar aquele negócio por mais de meia hora, ele acaba ficando mais sempre na gaveta. É muito louco. Mas essa é só uma parte do produto, porque ele também tem mais dois módulos, digamos assim. Um deles é uma pulseira neural, que você coloca aqui no braço e vai identificar os gestos que você faz. Pelas demonstrações que a gente tá vendo, a navegação é muito parecida com o Vision Pro, então ele tem rastreio ali nos olhos, né? Você aponta com os olhos pra alguma coisa e vai clicando aqui com a mão. Mas diferente do Vision Pro, você tem feedback tátil no seu braço por causa da pulseira. Então você sabe que você clicou, né? Você tem essa sensação física. Ela tem um negócio que se chama eletromiografia. O que é isso? Ela vai de forma de pulsos elétricos, ela vai medindo, ela gera um gráfico do seu músculo, a mio do seu músculo, né? E por quê? Através dessa leitura, ela consegue entender os seus... Não os seus pensamentos, mas qual é a ordem que você está mandando pro seu braço ali, entendeu? Então é meio que uma resposta antes de você terminar o movimento. Isso. Ela não lê pensamento, mas é como se fosse, entendeu? Porque ela tá lendo os seus estímulos musculares ali, é muito louco isso, né? Isso, não, isso é muito legal mesmo. E aí a gente tem o terceiro módulo, que é como se fosse um módulo computacional. Porque pra esse óculos ser muito leve, todo o processamento, ele vai em um outro dispositivo, em um módulo que você, ou sei lá, deixa no bolso, tem que estar perto, é claro. Parece uma powerbankzinha, né? É, parece uma bateriazinha, ali tem bateria também, né? Mas tem um chip ali que se comunica com os óculos, todo o processamento é feito ali, é assim que ele consegue ficar tão leve. Então assim, definitivamente é muito interessante, a gente vê aí o pessoal testando, né? Por exemplo, o The Verge fez um teste, lá fez um hands-on, aí eles mostram jogando Pong, né? Beleza, mas roda uns joguinhos ali, faz videochamada também, navegação web, tem aplicativos, e é super interessante, mas o mais legal é a Meta AI, né? A inteligência artificial da Meta, que já é muito legal nos Ray-Ban hoje, me impressiona. Outro dia eu tirei uma foto com o boné pra frente, aí na hora ele falou, ó, obstrução de chapéu na foto. Eu falei, o quê? O negócio tá avançado. Então... Eu não tive o Meta AI no meu ainda. Não, é muito legal. É, muito legal. E você tira uma foto de alguma coisa, a Meta AI descreve pra você o que que tá rolando ali, e aqui vai muito além, porque você tem projeção de informações em cima de objetos no mundo real, né? É, você até perguntou mais cedo, a gente tá falando aqui das specs, o que que dá pra fazer com isso, assim? A princípio, você pode fazer também videochamadas, né? Que quem está do outro lado, por enquanto, não te vê, mas eles também querem fazer aquele... Eles vão fazer um avatarzinho, igual o Vision Pro. É, eles vão querer fazer um avatar lá. Inclusive, até simularam um lá, né? Tipo... Aliás, as demonstrações que a gente tá vendo são todas cheias de simulação, né? É. Ainda... A gente tá vendo um produto que parece que existe, mas é tudo meio protótipo, né? Não... Mas o que parece muito já um produto final é essa pulseira. É, ela parece. Inclusive, estão falando que... Segundo o The Verde, segundo os contatos que eles têm lá, que parece que internamente eles se interessam em já lançar essa pulseira com óculos mais simples primeiro. Pra depois chegar nesse aí, entendeu? Eu acho que... Então, não sei, vamos ver, né? Vamos ver. Então, esse é o Orion da Meta, ou Orion. Todo mundo falou muito desse produto, a gente não pode deixar de comentar. Eu gostaria muito de testar, apesar de ser um produto da Meta, do Zuki, né? Que dá aquele medinho, né? Mas, enfim... Mas depois do Meta Raiban, até que eu tô achando que... O único problema é que eu não acho meio justo os comparativos que estão saindo em todo lugar com até o Vision Pro, né? Porque não é um produto ainda. Não que o Vision Pro seja uma maravilha. O Vision Pro é um dev kit glorificado. Ele é pra desenvolvimento, ele é muito grande, pesado. Eu acho que a Apple tá mirando em algum Vision que talvez seja parecido com isso. E aí eu levanto uma pergunta. Esse módulo computacional, ele não poderia ser substituído pelo smartphone? É, perguntam isso, inclusive. Ah, mas ele não vai rodar com o smartphone? Precisa desse módulo? Você precisa carregar mais um negocinho, claro. O smartphone tem hoje em dia processadores super... E aí que a Meta tem... Ela tem uma desvantagem, né? Porque se a Apple vai fazer um óculos, um Vision que é um óculos normal, já tem um iPhone. No bolso, né? Tá lá. Ou o Google, pensando em alguma coisa também, como um do Android e tudo mais, né? Então, assim, é isso que eu me pergunto nesse momento. É, vamos ver qual é que é. Vamos ver, né? Eu também... Mas também não pode ser caro. Eu fiquei interessado. Não, mas aí, se ele for muito caro, é tiro no pé. Porque ele tá fazendo um discurso enorme de... É, cara, não sei o que lá, cara. Não, o Vision Pro é pra desenvolvedor, ele não é pra pessoa normal ainda. Quem sabe um Vision Elite. Não é pra pessoa normal. Normal. Somos todos normais aqui, vamos lá. Então, o que vocês acharam desses óculos aí? Vocês teriam? Eu acho que tem uma vantagem também, que a gente nunca muito... A gente não explora muito esse lado, mas quando a gente pensa em acessibilidade... Ah, sim. Outro dia eu vi uma matéria escrita por uma mulher que é cega e ela tá usando o Ray-Ban Meta e as descrições. Ela tira uma foto e ele descreve tudo que tá na frente dela. Meu céu. E mudou a vida dela. Não, mudou isso daí, com certeza. E o óculos é leve, cara. A gente não para pra pensar nisso, mas isso realmente é uma coisa... E só pra fazer um som lá dentro do final aqui, a TCL já lançou um óculos parecido com esse. Primeiro ela anunciou, chama Ray Neal 2. E ele já está vendo, inclusive, eu conversei lá em Berlim, lá na IFA, com o pessoal lá da TCL, e eu acho que eu vou arrumar um pra gente já ter um desses e já mostrar pra vocês aqui. Aí, ó, te cuida, Zuki. Tem vídeo aqui no canal. Outras coisinhas também que vale mencionar desse evento Meta Connect, rapidinho, a Meta tá descontinuando o Quest Pro, dois anos depois do lançamento, já era esse modelo que era mais avançado do Quest, mas aí veio o Vision Pro e sacudiu muito a cabeça do Zuki, ele tá mudando toda a linha agora. E eles estão lançando aí também, pra quem quer um Meta Quest, pra quem quer jogar, ou não só mais pra jogar, mas pra aproveitar aplicativos e conteúdos, porque desde o lançamento do Vision Pro mudou muito, cara. Eles lançaram muitas atualizações pros Quests e eles têm agora um poder computacional, você consegue trabalhar usando o produto, você não precisa mais dos controles, tá bem legal. E eles lançaram um Quest 3S, que tem aí, ó, câmeras de iPhone. Ah, mas são light, né? Parece, né, câmera tripla ali, parece do iPhone. Ele é basicamente o Quest 2, com o chip e o pass-through do Quest 3. Então, a tela é um pouquinho pior, mas não muita coisa também, e ele lá nos Estados Unidos tá chegando por 300 dólares, né? Então, é mais de entrada pra quem quer dar o vídeo. E é compatível com todos os aplicativos que estão disponíveis pro 3S normal. Inclusive, também, você vai poder consumir os vídeos espaciais que você produziu com o seu iPhone também, enfim. Nossa, mas agora você me deu um motivo pra ir ali comprar os vídeos espaciais que eu faço com o iPhone. É isso, né? Vídeo 3D, pô. Essa notícia é pros fãs da Samsung que sempre esperam o lançamento da versão FE dos seus smartphones. Ah, meus... Até porque chama Fun Edition, né? FE Fun Edition. É isso. Sempre a Samsung... Não sempre, tá? Calma aí. A Samsung lança no começo do ano os seus novos smartphones da linha S e chega ali, lá pra agosto, setembro ali, ela lança o FE. No passado isso não aconteceu. Mas esse ano, temos aí o S24 FE, que chega no mercado brasileiro poucos dias depois de ser anunciado lá fora. Ele tem algumas coisas, como sempre, tira alguns luxos ali da versão, digamos, da versão principal, vamos colocar assim, mas mantém as tecnologias, tá? Então, teve ano que tirou o carregamento por indução, teve outro ano que tirou não sei o quê. Vamos falar desse ano, S24 FE tem uma tela de 6.7 polegadas, que é o mesmo tamanho da versão S24 Plus. Então, se você queria um S24 Plus, mas tava achando meio caro lá, agora você tem pelo menos um que tem uma tela um pouco maior. Outra diferença, que eu sei que o pessoal não vai gostar muito, é a questão do processador. A Samsung não trouxe o Snapdragon pro FE. Então, temos um Exynos, que tem uma frequência quase parecida ali, né? O Snapdragon do S24, linha S24, tem 3,2 GHz. No caso do Exynos, tem 3,1 GHz. Então, a frequência realmente muda um pouquinho. A câmera telephoto caiu um pouquinho, caiu de 10 para 8 megapixels. As outras são iguais, 50 principal e 12 ultrawide. E a selfie também perde um pouquinho de 12, cai para 10. Com relação à bateria, aí se ganha. Aí se ganha. Porque se você for comparar com o S24 normal, a gente tem uma bateria aí bem maior, de 4,700. Então, que bom. É isso. Uma coisa você ganha, outra coisa você perde. Temos dois modelos disponíveis para o mercado nacional. O de 2,56 sai por 5.500, 5,499. E o de 512 sai por 6,500 mil a mais, 6,499. A questão é, é lançamento. Eu aconselho esperar um pouco que esse preço sempre caia, assim como o do S24 caiu tudo. E já está perto desse preço já. Então, mas esse pelo menos tem uma tela maior, tem umas coisas a mais. Mas tem um processador inferior. Espera um pouco. Se for comprar, espera. E para você que está pensando em comprar um MacBook, pera aí, segura. Espera mais um pouquinho. Porque os novos MacBooks Pro com chip M4 devem ser lançados ainda neste mês, em outubro. Os rumores indicam que a gente deve ter aí um evento lá pela última semana de outubro. Trazendo aí novos MacBooks Pro com o chip M4. Que por enquanto esse chip só está nesse iPad Pro. Ó, iPad Pro esse, inclusive, que deu uma bricada com o iPad OS 18. Vocês viram isso? A Apple lançou o iPad OS 18 e teve que tirar do ar na hora. E só nessa semana que voltou a atualização. Porque estava brincando. O iPad não ligava mais. No caso, só o modelo com chip M4. Mas, enfim, falando aí dos MacBooks, parece que nós já temos aí os primeiros rumores dos novos MacBooks. E boas notícias. O Shrimp Apple Pro mostrou aí o que seria uma caixa dos novos MacBooks. E nós temos especificações técnicas dos modelos bases. Então, parece que o MacBook Pro agora vai vir com um mínimo de 16 GB de memória RAM e 512 GB de armazenamento. Lembrando que, até o momento, hoje, né, com o chip M3, a gente tem o MacBook Pro que custa uma fortuna vindo com apenas 8 GB de memória RAM. O que é complicado. Parece que, finalmente, essa história vai acabar. Então, vai vir aí a partir de 16 GB. E também com três portas Thunderbolt, ao invés de duas, que nós temos no modelo de entrada hoje. Além da versão do chip com 10 núcleos de CPU e 10 núcleos de GPU. Hoje, o chip M3, no MacBook Pro, quando a gente pega o modelo de entrada, tem 8 núcleos de CPU e 10 de GPU. Então, nós teríamos aí a melhor versão do chip já no modelo de entrada, né? No caso, não considerando o M4 Pro ou o M4 Ultra, né? Apenas o M4. E, por fim, o código que está mostrando aí nessa foto, vazada aí do que seria essa caixa dos novos MacBooks, a cor está escrito SPB. O que seria Space Black, ao invés de Space Gray. Então, parece que a cor escura do novo MacBook pode ser preta, ao invés de um cinza escuro. Mas essa história ficou ainda mais maluca depois da gravação desse Loopcast, porque aconteceu isso que vocês estão vendo aí. Pasmem, as senhoras e os senhores! O YouTuber da Rússia fez um unboxing do MacBook com chip M4. Um mês antes do lançamento, né? Praticamente nem foi anunciado ainda. Ele já tirou o produto da caixa, já fez ali um hands-on, já rodou o Benchmarks também. E depois dele, um segundo YouTuber na Rússia também fez um vídeo. Estão dizendo que, se isso for real, é o maior vazamento que a Apple já enfrentou desde o iPhone 4 esquecido num bar. E a gente deve confirmar ou não esses rumores, essas informações, num evento da Apple que deve acontecer no final desse mês e a gente deve ter live aqui no Loop Infinito. E, em paralelo, a gente já está ouvindo os analistas falarem aí do chip M5, que parece que o Vision Pro, uma segunda geração, que está prevista para o final do ano que vem, deve vir com o chip M5 e com o Apple Intelligence para melhorar um pouquinho a usabilidade. Mas eu queria que ele viesse com meio quilo a menos de peso, porque é muito pesado na minha cara. Eu quero tipo o Orion ali, o Wazuki. Se você está ligado no universo dos Anéis Inteligentes, inclusive eu estou usando esse Galaxy Ring aqui faz uma semana, estou gostando, depois eu falo sobre isso. Mas a Aura, que faz o Aura Ring, anunciou a quarta geração do Aura Ring, que tem algumas diferenças aí. Vamos lá. Aura Ring 4, ele vem com mais tamanhos. Antes ele ia do 6 ao 13, agora ele vai do 4 ao 15, porque a Aura disse que eles têm uma grande parte de usuários do gênero feminino. Então, tem dedos um pouco menores. Então, eles têm até dedos menores e maiores também. Eu, por exemplo, uso o 12 aqui do Galaxy Ring. Outra coisa também é que o formato agora mudou. O do 3 era um formato meio... Tinha umas coisas meio octagonal, sei lá. Não estou falando que tem oito lados, mas era uma coisa meio polígono, né? Agora não, ele está totalmente redondinho. Inclusive, eles falaram que eles deixaram de uma forma para ficar um pouco mais confortável. Outra coisa, esses anéis inteligentes, eles têm uma marcação. Assim como aqui tem no Galaxy Ring. Então, esse tracinho fica apontado para a palma. O Aura também tem um jeito certo de colocar para sempre medir no mesmo lado. Só que os usuários reclamam que, às vezes, o anel dá aquela girada para lá, girada para cá. Por isso que você tem que pôr para ficar bem justo mesmo. Mas com esse novo Aura Ring, parece que ele tem sensores distribuídos de forma diferente para que ele consiga mais... São 120% a mais de precisão na hora de captar os dados. Então, mesmo que ele se mova para lá ou para cá, ele vai ter uma precisão um pouco maior para te entregar os dados e não deixar nada para trás. Outra coisa que melhorou muito também é a questão do software. Lembrando que a Aura Ring cobra uma mensalidade, mas o software parece que ele está muito mais intuitivo agora, traz mais informações. Então, ele está melhor. E disseram que o software é o grande trunfo deles aí e está um pouco melhor. Preço da quarta geração, US$349, US$50 mais barato do que o Galaxy Ring. Mas, como eu já disse, cobra por mês. Vamos ver qual é que é. E o Rogalai X, a nova versão do console portátil da ASUS, chegou oficialmente aqui no Brasil e já está nas nossas mãos para a gente fazer um vídeo, uma análise completinha deste console. Ele chega custando R$8 mil. E vamos às novidades aí. Para quem não assistiu o vídeo que a gente fez lá na Computex, já comentando aí sobre tudo, a gente já teve um hands-on aqui no canal, falando sobre todas as novidades, Ele mantém o mesmo chip Ryzen Z1 Extreme da geração anterior, mas traz vários upgrades. Então, ele começa vindo com 1TB de SSD, 24GB de memória RAM, antes era 16GB, tem várias melhorias no design, mas o mais interessante é a bateria, que é maior e agora traz 80Wh. Lembrando que antes era em torno de 50, então é um ganho considerável de autonomia para você curtir os jogos. A dissipação de calor também foi melhorada com um fluxo de ar 24% maior e ele ganhou uma porta USB tipo-C adicional. Agora são duas portas USB tipo-C e uma delas é Thunderbolt. Eu acho que o único ponto negativo é que ele ainda traz uma tela LCD, enquanto o Steam Deck, por exemplo, já migrou para a tela OLED, aqui ainda é um painel IPS 1080p, Full HD com 120 Hz. Mas assim, dá para curtir um joguinho sim, e agora a gente tem aí mais autonomia de bateria, os gatilhos aqui atrás melhoraram um pouco a ergonomia. E depois eu vou trazer para vocês uma análise completinha do Rogalike X, que está sendo vendido aqui no Brasil oficialmente, e eu acho que ele é o melhor console portátil com Windows para quem está pensando em comprar por aqui. Vamos falar agora de um assunto que eu gosto, que é quando a tecnologia ajuda a salvar vidas, e é o seguinte, com o iOS 18, sim teve os novos iPhones, mas com o iOS 18, ele trouxe uma nova funcionalidade para trocar mensagens via satélite. A gente sabe que a Apple já tinha lançado aquela coisa de emergência SOS, né, que você podia mandar, que eram tudo umas perguntas que se você tivesse acidentado, então tinha que ser algo urgente. Com o novo iOS e os novos iPhones, ou os iPhones compatíveis com o sinal via satélite, você pode agora trocar mensagens via satélite, mensagem para os seus amigos, para os seus familiares, tanto faz. Então, inclusive até emoji ele aceita. Pois bem, lá nos Estados Unidos está ocorrendo, né, lá tem muitas dessas questões naturais de furacão, de terremoto, e o furacão Helene, ou Helene, não sei como é que fala em inglês, lá está causando muito incômodo e infelizmente já causou 100 mortes. E via este recurso dos iPhones aí, de você poder trocar mensagens, e isso está sendo realmente uma salvação para as pessoas. Por quê? Porque eles ficaram totalmente sem comunicação. Os meios normais, celular, telefone fixo, não tinha como falar. Então, quem era de fora, não tinha como falar com os seus familiares. Então, quem tinha um iPhone atualizado, que já era compatível com esse recurso, conseguia falar com os seus familiares, porque estava usando o sinal via satélite. Então, isso é uma coisa que tem que ser realmente elogiada. O pessoal que estava usando, está falando que está sendo super útil, está sendo muito bacana, que dá para tranquilizar os familiares. Dá para falar, inclusive, se está precisando de alguma coisa, né, você consegue ter uma comunicação direta ali. Então, isso é muito bacana. Inclusive, rolaram até umas farpas, falaram que tomara que a Starlink libere coisas assim também no smartphone. Enfim, as conversas ficam mais ou menos neste nível aí. Parabéns que quando a coisa é feita pensando no ser humano, eu tiro meu chapéu. É isso aí. E por fim, aqui no Loopcast de hoje, eu quero falar um pouquinho sobre as placas de vídeo da NVIDIA que estão previstas para chegar ao mercado ainda neste ano. Pois é, teremos aí a geração 50 que deve ser lançada até o final deste ano. E assim, começa com um ou dois modelos, geralmente o modelo final 90, né, tipo a 4090, mas aqui no caso a 5090. E temos os primeiros rumores de vazamentos, né. Quem vazou foi o leaker Copite 7 Kimmy. Ele que tem um histórico de acertar, né, nos vazamentos. Ele mostrou aí algumas especificações técnicas de uma 5090 e de uma 5080. E pasmem os senhores! A 5090 teria um consumo de 600 watts. É uma fonte só para a placa de vídeo. Lembrando que a 4090 tinha 450 watts de consumo e aquele cabo PCI Express 5.0, né, o 12VH-PWR, ele passa até 600 watts. Então parece que o pessoal já estava pensando nesse limite aí para a placa de vídeo. Além disso, segundo esse vazamento, nós teremos aí 32GB de memória GDDR7 com um bus de 512 bits e 21.760 núcleos CUDA. E com relação a 5080, segundo essas informações vazadas, a gente teria aí um consumo de 400 watts, subindo 80 em relação aos 320 watts da 4080, e 16GB de memória RAM GDDR7 com 256 bits aí no bus e 10.752 núcleos CUDA. Então é isso, muito provavelmente se você quiser uma 5090, você vai ter que comprar uma fonte nova, né, porque aí é o quê? É 1.000 watts no mínimo, 1.100, 1.200, para você ter ali uma margem, né, e ficar tranquilo. Eita nóis, eu quero aqui na minha mesa. E é isso, senhoras e senhores, mais um Loopcast vai ficando por aqui. Mas estamos de volta, isso é o que importa. O pessoal estava assistindo falta das lives, está assistindo falta dos Loopcasts, e agora eles estão aqui, ó, 100% de volta na ativa aí. É, a gente viajou, a Joyce viajou, a Joyce pegou Covid, aconteceu tanta coisa que realmente acabou inviabilizando aí, mas como o Rio falou, já estamos de volta aí. Obrigado a você que sentiu nossa falta, olhando para essa câmera, toda aquela câmera ali. É uma loucura. Eu quero dar um aviso aqui, viu, jovem? D2. D2, manter o respeito. Olha só, eu quero, eu vou vender o meu Lenovo, peço para o editor colocar a imagem na tela do vídeo do meu Lenovo Yoga Book 9i, aquele que tem duas telas OLED. Esse é chique, hein? Esse é muito legal, esse cara aí é muito bacana, e já adianto aqui que estou vendendo pela metade do preço que ele vale aqui no Brasil. Não, e quando você falou o preço na live, eu fiquei interessado de comprar na... Eu vou falar agora o preço aqui, porque eu sou loucão. É 10k, é 10 mil. Se você procurar ele na configuração dele aqui no Brasil, ele está 20 ou 21, um negócio assim. É 20 ou 21. Para vender? É para vender, eu quero vender. Como é que compra? É só me procurar pelo Instagram. Me procure no Instagram, ele está com tudo direitinho, tem a caixa, tem tudo. O que você vê no vídeo, tem. O que você vê no vídeo lá, tem, está tudo bonitinho. Esse cara é maravilhoso, esse é o aviso. Bom demais. É isso, senhoras e senhores. Até a próxima. Tchau. Esse vídeo está acabado. Deixa o like aí, se inscreve, clica no sininho, assista os vídeos aqui do canal. Sinto coisa legal. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.